É chegada a hora, Deus está levantando uma geração que fará tremer Toda terra pois seu nome tem poder, uma geração que foi salva e chamada pra adorar Aqueles que entenderam o chamado em seu peito a queimar São aqueles que farão a diferença nesse mundo onde se vive e te aparece Preparado o caminho já está, a sua volta não irá Preparado o caminho já está, a sua volta não irá Está chegando e o rei vai governar, é chegada a hora Todo joelho sim eu sei se dobrará, vamos se levante O exército está pronto pra invadir, seja um soldado Esteja sempre pronto a servir, creia a mar de hora e venha Siga ele, siga e sirva aquele que venceu Viva hoje a essência do evangelho, essa guerra ele já venceu Preparado o caminho já está, a sua volta não irá Preparado o caminho já está, de Janeiro já está, a você Deporado o caminho já está,ortunada está,mam-se Retoado o caminho já está, partondo já está, deixa Legenda Adriana Zanotto